Vamos sempre amar demais, orgulhos de Minas Gerais Como a estrela no horizonte, a alegria dessa gente Luta sempre pra vencer, o progresso é crescente Pouco, linda o nosso forte, majestosa própria sorte De faturas, quantas mil, ostenta as cores do Brasil Com progresso e com grandeza, só vindo da parte da doença Vamos sempre amar demais, orgulhos de Minas Gerais Com progresso e com grandeza, só vindo da parte da natureza Vamos sempre amar demais, orgulhos de Minas Gerais Amém